Fala pra atras Amanhã bem cedinho você e o negro Jardel vai se carregar na carreira de adubo Cê tá doido? Trabalhei a semana inteira, tô cansado, tomei dois cabelos de prego, cê tá doido? Não vou na... Ou você vai, eu mando tirar o diretão À cinco horas eu chego lá Tchau